Oi gente do Potomac Pilotel Olha o que são os quartos Olha esse corredor pessoal Aqui é a piscina Hoje a gente vai nadar Eu estou naquele quarto ali, 311 Vamos abrir O que é isso meus meninos? O que vocês estão fazendo aí? Olha o que nós gostamos Olha o que é Olha o que é O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Ai Olá pessoal, tudo bom com vocês? Leandro Vieira aqui no Hotel IHG, através dos pontos. É, meus amigos, top demais. Agora quero mostrar o quarto pra vocês, essa suíte maravilhosa, upgrade que eu tive aqui. Vocês devem ter visto a alegria do Jó, que eu deixei eles primeiro aqui. Agora vamos ver aqui o hotel, tá? Então assim, vamos lá. O frigobar, isso aqui é pago, tá? No entanto, na sala VIP que vocês me viram, eu trouxe o quê? A água, de graça, que ela me deixou trazer. A colaboradora falou que eu podia levar quantas eu quisesse. Então, duas águas aqui, uma com gás e outra gás. Duas sem gás, duas sem gás e uma com gás. Energético, eu trouxe dois. Então isso daqui eu não vou pagar, tá certo? E eu posso ir até às 11 da noite buscar mais se eu quiser. Esse café é cortesia. Então eu tenho dois cafés, quatro cafés, seis cafés. Então eu não vou descer para buscar, porque eu tenho aqui café grátis também, tá? Aqui o manual referente às informações. E sobre os pets que eu trouxe, o LIB e o JOCA, aqui também o manual informando, tá? Isso daqui eu pago. Então se eu quiser um uísque, eu vou pagar, tá? Como eu não tomo, fica por aqui. Certo? Bem, quando você entra aqui no quarto, de cara você vê esse sofá. Eu recebi uma suíte como cortesia. Cortesia. Então, vocês estão vendo aí, o sofá, a mesa, tá? O hotel muito chique, essa poltrona. E aqui, que vocês estão vendo, certo? Logo, um pouquinho para cá, você vai dar uma volta. Vai encontrar quem? O LIPINHO jantando. E esse sofá que vira uma cama também, caso queira. Tá? Mas não preciso. Então, já dei a joquinha, a aguinha deles, que eu trouxe. Só que esse material, quem deu foi o hotel. Então isso daí, ó, é o hotel que deu. Tá certo? Então eles estão comendo. E agora, dá uma olhadinha, ó. Olha o tamanho do hotel. Ou da suíte. Aqui é o banheiro, tá? Então o banheiro, olha que bonito o banheiro. Esse é o melhor hotel que eu fiquei até hoje, tá? A box. Aí, ó. Dá uma olhadinha. Olha a qualidade. Olha a qualidade, tá? Olha isso daqui. O tanto de creme, shampoos que tem. E essa caixinha com materiais para a gente poder usar aqui. Tá, ó. Contonete, para limpar o rosto, toquinha. Tá vendo aí, ó? Tudo isso aqui é brinde, tá? Ó, banheira, que eu vou usar, que eu não sou boiado. Nem nada. Olha lá, secador, toalhas. Ok? Ó. Agora vamos para o guarda-roupa. Tem ferro de passar roupa. Tem mesa. Tem um roupão. Tem um cofre também. Ó o roupão, tá? Roupão pode usar. Tem a toque, aqui, ó. O chinelinho. Isso aqui é cortesia, brinde. Tá, ó. Aqui é brinde. Tá vendo? Para levar. Tá vendo? Você pode levar. Que é do IHG. Lógico, roupão eu não posso, mas o chinelinho eu posso. Aí eles deram a cama, pulir para o joca. Deram a toalhinha, o tapetinho higiênico. Deu para o joquinha também, que é dois. Aí, gente, olha a escrivaninha para trabalhar. Olha esse quarto. Olha essa cama. Olha que luxo. Vou dar uma amplitude para vocês, ó. Olha isso, que maravilha. De presente, olha lá o lipinho. O que está fazendo aí? Está no sofazinho, na poltrona, ó. Aí eles deram de brinde mais duas águas, que é cortesia. Tá vendo aqui? Água mineral, cortesia. E também deram aqui as informações referentes à hospedagem, tá? Eles me dão ali. O Joquinha chegou. Olha o Joquinha. Quer subir, ó. Joquinha quer subir. Sobe. Sobe, sobe, sobe. Olha lá. O Joquinha também quer aproveitar. Olha lá. Olha lá. Olha que alegria. Olha lá. Olha lá. Olha lá. E aqui, gente, nós temos esse espaço. Está escuro. Mas, ó, que legal. Eles deram essa área aqui aberta, que está dentro do meu quarto. Então, eu tenho essa mesa. Para mim, ó, está escuro. Mas é uma mesa. Está vendo aqui, ó? Tem alguma coisa aqui atrás, eu não sei o que é. Esse espaço aqui, esse quintal é meu, o Lipo Bojoca, ó. Então, eu tenho esse quintalzinho. Olha eles aqui, tá? Então, água é o que não vai faltar para nós. Olha lá. A água é o que não vai faltar para a gente. Olha lá. Olha lá. Brincando. Agora é hora de brincar. Olha lá. Alegria. Olha aí. Alegria. Por isso é bom, pessoal, ter dois cachorrinhos, está vendo? Olha que legal. Olha que maravilha. E aí, pessoal, tem aqui o rádio relógio, tá? Então, todas as informações, tá? Para a gente, ó. Tenha certeza. Tenha certeza. Temos um compromisso com alto nível de limpeza. Isso significa quartos limpos, bem cuidados, está vendo? Então, bem explicadinho para a gente, tá? Que a Juliana deixou, que é a equipe de limpeza do hotel, tá? E aí, eu quero mostrar para vocês que quando você chega aqui também, pelo meu platio ambassador, eles me deram o welcome kit. Então, eu vou mostrar para vocês o welcome kit para vocês verem. Dois kits, welcome kit, tá? Então, eu posso pegar drinks no bar, tá? Olha lá, tá? Então, eu tenho direito a esses drinks aqui. Como cortesia, ó. Tá bom? O ambassador, o que eles te dão de presente? Eles dão o kit welcome, tá? Então, vou estar com vocês aqui agora, um pouquinho, para explicar. Eu estive aqui no hotel, através dos pontos IHG. 22 mil pontos, de graça, o hotel. E por eu ser nível ambassador, eu tenho uma cortesia de uma noite free. Como eu vim hoje, sábado, para domingo, eu posso ir no meu hospital de domingo, para segundo, de graça. Sem pagar nada. Então, eu tenho uma noite free, por ano, pelo nível ambassador. E tem direito, também, toda vez que eu me hospeda, a welcome kit, que é o welcome drink, de graça. Dois welcome drinks, de graça. Ou, se eu desistir do welcome drink, eu posso escolher 600 pontos no meu programa. Eu preferiria pegar o welcome drink. No entanto, se eu quisesse pegar 600 pontos de cortesia, me hospedando aqui, eu poderia. Pelo nível ambassador, tá certo? Após o nível elite ambassador, tem direito, também, caso eu consiga me atingir ao nível do programa, Diamond Ambassador. E depois, por convite do próprio IHG, do programa de habilidade, ao nível superior ao Diamond. Que significa Royal Elite Ambassador. Tá? Que foi o que a nossa colega, lá da sala VIP, falou para vocês. Me chamando para tirar o Joaquim de baixo da cadeirinha, lá. Eles estão brincando. Olha lá. Cadê o Joaquim? Olha lá, ele lá. O Joaquim está escondido lá. Ele quer que eu tire o Joaquim de lá. Então, eu vou... O mais legal, pessoal, é que é tão grande, é tão grande, que você anda por ele aqui e você fala, meu Deus, que suíte maravilhosa que é essa. É assim. O que eu posso dizer para vocês é que é o melhor hotel que eu fiquei até hoje. Com certeza, tá? Você viu o corredor, como que é bonito. O banheiro, que eu já mostrei para vocês. Essas foram as condições que eu estive e cheguei aqui no hotel. IHG, através do Intercontinental, uma promoção de final de semana, que eu consegui através com os 22 mil pontos que eu tinha, IHG. E você pode transferir os pontos para o programa IHG também, Rewards, transferindo da Livelo e dos seus outros cartões parceiros, caso aceite, transfere para o IHG. E também comprando pontos para o IHG, tá certo? E para finalizar, o Lipinho e Joaquim, brincando. É só eu andar um pouquinho que ele sai correndo. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, a velocidade, ó. Vira? Joaquim? Joaquim? Ó, Joaquim, é bem? Olha lá, aquele aí. Tchau. Joca? Cadê o Joaquim? Tó, tó, tó. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então, aqui no nosso canal Cartões de Crédito e Outra Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tó, tó, tó.